E vamos de mais informações aqui dentro do nosso Piauí no ar. É que o Ministério da Justiça e a Segurança Pública enviou para o Estado do Piauí o Coordenador de Projetos e Inovação César Del Mondes. O objetivo dessa visita é para discutir junto à Secretaria de Justiça boas práticas de políticas voltadas ao sistema carcerário. O Policial Penal Federal cumpre por esses dias uma agenda de visitas a alguns presídios aqui da nossa capital e hoje temos o prazer de recebê-lo aqui em nosso estúdio. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso estúdio para falar de um assunto que é recorrente. A gente está sempre falando do sistema carcerário aqui do nosso Piauí. Eu já começo falando com o senhor a respeito desse panorama. Qual é a análise que a gente pode fazer em termos de dados já obtidos, já divulgados a respeito desse sistema carcerário aqui do nosso Estado? Primeiramente, bom dia a você, bom dia a todos os piauienses, nossos telespectadores. Bom, hoje é importante registrar que o sistema penitenciário piauiense vem tendo uma evolução bastante significativa ao longo dos últimos anos através de políticas públicas muito bem realizadas. Isso a gente pode notar pela melhoria dos índices de segurança pública em geral através de diversas ações. Importante destacar que ações essas, hoje, feitas na Secretaria de Justiça pelo senhor coronel Carlos Augusto, que vem desenvolvendo um excelente trabalho, com ampliação de vagas no sistema penitenciário, a implementação de trabalho e educação para as pessoas que estão no sistema, bem como também a melhoria dos aspectos de segurança e de tecnologia para a custódia das pessoas privadas de liberdade aqui no Estado do Piauí. Como é que vai funcionar essa parceria com a Secretaria de Justiça aqui do nosso Estado? A motivação realmente dessa visita? Perfeito. Essa parceria é constitucional, até porque a Secretaria Nacional de Políticas Penais tem um papel de fomentar políticas públicas, bem como financiar essas políticas. Então, nós trabalhamos em diversas frentes, quer seja com doação de materiais, quer seja com a transferência voluntária de valores, através de notas técnicas, desse trabalho que eu estou fazendo por aqui, em parceria desenvolvendo políticas públicas, para cada vez mais buscarmos o sistema penitenciário, onde a gente possa ter uma pessoa que depois de passar pelo sistema, seja melhor reintegrada à sociedade. Doutor, hoje a maior preocupação, acredito que não só do Piauí, mas de todo o país, é essa relação de facções criminosas com o sistema penitenciário, com o sistema carcerário. Hoje, aqui no Piauí, existe um trabalho muito latente para evitar essa entrada de ilícitos e essa correspondência entre criminosos. Nós sabemos que temos esse tipo de integrantes dentro do sistema penitenciário, mas também existem estratégias. Essas estratégias, elas têm esse combinado com o nacional. Como é que funciona tudo isso? Perfeito. Excelente pergunta. Sem dúvida nenhuma, o trabalho para o combate às facções criminosas, ele é de toda a segurança pública. E a Polícia Penal, através da Secretaria de Justiça, não fica de fora, sendo um importante ator nesse aspecto. Hoje, nós, da Secretaria Nacional de Políticas Penais, através da Diretoria de Inteligência, realizamos a Operação Múlti. Essa operação tem o objetivo de influenciar diretamente no combate às organizações criminosas e na diminuição dos crimes violentos letais e intencionais, os crimes de homicídio e correlatos. Através do quê? O Brasil inteiro realiza revistas simultâneas em fases dessa operação com o objetivo da retirada desses objetos lícitos e também a prevenção que isso não aconteça mais no interior das unidades prisionais. Vale ressaltar que o Piauí hoje possui um número quase nulo de objetos ilícitos ou de apreensão de celulares no interior de suas unidades prisionais. O que denota esse trabalho que vem sendo feito, essa evolução do sistema piauiense, para que nós possamos sempre avançar e, com certeza, influenciar na melhoria dos índices de segurança pública aqui do Estado do Piauí. Outro ponto-chave nesse trabalho é o de ressocialização. Também fui repórter aqui na nossa emissora e já tive essa possibilidade de acompanhar de perto esse trabalho. É um trabalho que é crescente em todo o país, é uma aposta realmente do sistema para que haja essa reinserção do detento no meio social para que realmente haja um convívio estabelecido. Isso funciona? Existem investimentos para isso também? Com certeza. Esse é um papel fundamental dessa pessoa durante o Cássio. Um dos papéis fundamentais é esse. Aqui hoje está presente no Estado do Piauí o diretor de políticas penitenciárias, que é a diretoria responsável pelo desenvolvimento desse tipo de atividade. A Secretaria Nacional de Políticas Penais possui como carro-chefe hoje o desenvolvimento de trabalho e educação para as pessoas privadas de liberdade. Também um trabalho muito forte para aquelas pessoas egressas do sistema. Então, lembrando que toda a segurança pública é feita por diversas mãos, não só pela polícia, mas pelos empresários, pela sociedade civil. O apoio de todos para que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade é de suma importância. E tudo isso é feito quando você tem um sistema como você tem no Piauí hoje, com ordem e disciplina. Outro ponto que eu acho bem interessante a gente trabalhar aqui é um anúncio que foi feito recentemente com relação ao nosso sistema penitenciário a respeito da classificação de risco de presos, que eu acho que hoje é um assunto muito oportuno e muito necessário. Vem para 2025. É importante ter esse cuidado com o preso dentro do sistema penitenciário, não misturar certos tipos de crimes e de penas. Como é que funciona essa classificação de risco? Outra excelente pergunta. A própria Lei nº 7.210, de 1984, que é a Lei de Execuções Penais, prevê que todo um indivíduo tem que ter uma classificação sobre ele. Então, isso promove uma individualização da pena para que aquela pessoa seja tratada à medida que ela apresenta risco à sociedade e, com o tempo, a gente possa reintegrá-la. A ideia é que essa medida sirva para, nos primeiros momentos, a gente defina que tipo de atuação o Estado fará, em qual dos eixos começará essa atuação, para que essa pessoa, gradativamente, possa se reintegrar à sociedade. É, doutor, hoje fala-se muito nessa questão da entrada e saída de presos do sistema penitenciário por diferentes eventualidades. Fala-se também nessa questão das vagas dentro do sistema penitenciário. O ideal, realmente, é essa saída e permanência ou a abertura de novas vagas para conter esse pessoal lá dentro? Na verdade, é um conjunto de medidas que nós realizamos. Hoje, o Estado do Piauí é um grande exemplo disso. Há ampliação bastante significativa dessas vagas, com a abertura de novas unidades, com a ampliação de unidades já existentes, mas também nós utilizamos, pelos preceitos legais, penas e medidas alternativas, como tornozelamento eletrônico. É uma alternativa à pena, haja vista a classificação que aquela pessoa tem, o crime que comete, o Estado faz a fiscalização dessa pessoa já no sistema que a gente costuma dizer que é um sistema harmonizado, com essa pessoa se reintegrando de uma maneira mais direta à sociedade, mas sem perder a custódia do Estado. Hoje, aqui no Piauí, esse é um assunto bem polêmico, doutor, a questão da tornozeleira eletrônica, porque, inclusive, aqui dentro do noticiário da TV Antena 10, que é predominantemente policial, a gente mostra muitos crimes sendo cometidos por criminosos que utilizam esse método, né? Essa medida em especificar a tornozeleira eletrônica. E muitos se questionam a respeito da eficácia desse recurso. Olha, é um instituto previsto que tem, sim, o objetivo de fazer com que essa pessoa se reintegre. O cometimento do crime, ele vem do cidadão. Isso não faz com que o Instituto da Tornozeleira eletrônica não seja eficaz ou eficiente. É óbvio que a Polícia Penal e a Secretaria de Justiça, bem como a Senapem, estão cada vez mais buscando medidas para que essa fiscalização e essa reincidência não aconteçam. Lembrando que a reincidência também é um problema muito social. À medida que nós precisamos melhorar e ampliar a capacidade de trabalho para essas pessoas, ofertas de vagas de emprego, um acesso à educação e outros diversos segmentos sociais. Segurança pública é feita por todos nós, em diversos segmentos. A polícia trabalha com a parte finalística. Entretanto, nós todos precisamos melhorar a sociedade para que a gente tenha cada vez índices melhores na segurança pública. Acredito que esse é o maior entrave, realmente, quando se fala em sistema penitenciário. Essa reincidência em crimes é uma preocupação para a população, é uma preocupação para as autoridades no geral. É. A gente vem implementando diversas medidas a nível nacional para que essa pessoa tenha acesso, depois que cumpra a sua pena, há diversas ferramentas, em especial, estamos desenvolvendo um projeto chamado Escritório Social, que essa pessoa pode procurar após o cárcere para que ela seja direcionada ao mercado de trabalho, para que ela passe por capacitações. Enfim, nós estamos também como Secretaria Nacional de Políticas Penais e Secretaria de Justiça aqui do Piauí, também olhando para essas pessoas que estão saindo do cárcere e serem integradas à sociedade. Maravilha, doutor. Com relação a essa agenda, dessa visita do senhor aqui ao nosso Piauí, como é que vai funcionar direitinho? Bom, eu só tenho a agradecer ao povo piauiense, um povo que sempre nos acolhe muito bem, né? Isso é um registro do piauiense. Nós temos diversas visitas em unidades que estão sendo ampliadas ou vagas que estão sendo construídas. Também estamos sendo recebidos pelas autoridades do Estado, em especial a Secretaria de Justiça, na pessoa do Coronel Carlos Augusto, que hoje está à frente da pasta. Então, sempre nos sendo muito bem recebidos, sempre desenvolvendo estratégias para levar o bem comum e cada vez uma melhor vida, uma qualidade de vida ao povo piauiense. Maravilha. Sempre bem-vindo a retornar. Uma excelente estadia, uma excelente visita. Fico muito feliz por trazer esse tipo de conteúdo aqui dentro do nosso Piauí Noir. A gente está aqui para prestar um serviço e por que não falar do nosso sistema penitenciário, já que é um assunto muito latente, né? Principalmente com relação à sociedade, à quantidade de crimes e também às famílias desses detentos. Você é sempre bem-vindo a retornar. Agradeço imensamente ao povo piauiense registrar o carinho que tem por todos. São pessoas calorosas, educadas e muito acolhedoras. Obrigado. Maravilha. E olha, você de casa, essa nossa entrevista vai constar nas nossas plataformas, YouTube, Instagram da nossa TV Antena 10.